Música Música E aí, Juninho Souza Ela só gosta de putaria Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Não vai lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Passa, passa no meu Eu vou noir agora Vamos de trás, um, dois Já, já, já vai Vai, vai, toma Vai, toma, sua amostosa Vai, toma Vai, toma, sua amostosa Vai, toma Vai, toma, sua amostosa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai